Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. América Minas Gerais x Nova Iguaçu, Copa do Brasil 26 de 4 de 2023 América Minas Gerais, vem perdendo há três jogos, e tenta acabar com a queda contra o Nova Iguaçu. O confronto desta quarta-feira, 26 de abril, faz parte do segundo tempo da terceira fase, oitavas de final, da Copa do Brasil início da temporada 2023. Será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com largada marcada para as 21 horas e 30 minutos. Para reverter o cenário, o time carioca precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença sucesso no saldo de gols, é definição de quem sobrevive nos pênaltis no sábado, 22 de abril. O América Minas Gerais sofreu a segunda derrota consecutiva no Brasileirão com 0 a 3 em casa para o Fluminense. Vítima do São Paulo no Morumbi na segunda rodada. Porém, o placar enganou. Bola, desenvolveu maior número de oportunidades de finalização, e liderou na proporção de gols. Aos 21 minutos, porém, viu sua defesa vazada por Luciano. Nos minutos finais, o São Paulo ampliou a vantagem na reta final, quando o Coelho abriu o placar em busca do empate, abrindo espaço para o contra-ataque. Caleri fez o segundo aos 37 e Marcos Paulo o terceiro aos 50. O América Minas Gerais, também fez um bom primeiro gol contra o Fluminense. América Minas Gerais na atual temporada, o Nova Iguaçu esperançosamente por sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Dono de equipe com modestos recursos econômicos dá um passo à frente em seu processo de desenvolvimento. Garantiu a vaga ao sagrar-se campeão da Taça Rio 2022, Torneio Consolação do Campeonato Carioca. No dia 6 de maio, ele enfrenta o Athletic Clube, estreante no torneio, em casa. Terá ainda em sua chave real Noroeste, Santo André, Portuguesa Rio de Janeiro, Resende, Democrata GV e Vitória S este ano, fez história na Copa do Brasil. No torneio ele nunca havia sobrevivido à primeira fase. Ele fez isso ao vencer o Vitória da segunda divisão por 2 a 0 em casa. Uma apresentação de gala. Depois passou por Nova Mutum. Fez 5 a 2. No entanto, não conseguiu repetir a dose no Cariocão. Mais uma vez conseguiu uma vaga para